Fala, guerreiros! Você já parou para pensar no que está por trás das decisões estratégicas de defesa de um país? Imagine a complexidade de escolher o equipamento certo para fortalecer as capacidades militares de uma nação. No universo das viaturas blindadas de combate, o Brasil se deparou recentemente com uma decisão crucial. O Exército Brasileiro, por meio da chefia de material do Comando Logístico, divulgou os resultados da primeira fase de um ambicioso plano de modernização. O pedido de proposta para a obtenção de 36 viaturas blindadas de combate obuseiro autopropulsado 155 mm sobre rodas, conhecidas como VBCOAP, 155 mm SR. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Entre as propostas avaliadas, quatro foram rejeitadas. Mas o que torna esses veículos tão especiais e por que foram deixados de lado? Acompanhe este vídeo para descobrir mais sobre os obuseiros autopropulsados que o Brasil optou por rejeitar para o seu plano de modernização. Começando pelo NORA B-52, o modelo proposto é o NORA B-52NG, revelado na última edição da Partner, International Defense Exhibition. O NORA B-52NG representa uma evolução do NORA B-52M21, caracterizado por sua completa automação do módulo de disparo, controlado diretamente da cabine por uma equipe de quatro pessoas. Em comparação, o M-21 requer uma equipe de cinco militares, além de um carregador semi-automático, comportando 12 projéteis prontos para uso imediato e mais 24 armazenados no veículo. Vale ressaltar que o M-21 é compatível com munições mais antigas, como a M-107, amplamente utilizada pelo exército brasileiro. Outro modelo que foi rejeitado foi o obuseiro EVA 6x6, desenvolvido a partir do obus autopropulsado Zuzana II da Constructa Defense. Amplamente utilizado pelo exército ucraniano, o novo canhão BIA da empresa apresenta uma recarga automática e tem como principal mercado o de exportação. O projeto do obus BIA combina as características marcantes dos obuseiros Zuzana II e EVA, de 155 milímetro, da Constructa Defense, em um sistema de artilharia compacto. Além disso, este novo sistema de obuses incorpora as lições aprendidas com o uso operacional do Zuzana II na Ucrânia e experiências obtidas em exercícios militares internacionais. Em comparação com o Zuzana II SPH de 155 milímetro, o BIA é mais leve e móvel, com uma suspensão elevada, que proporciona maior distância ao solo, enquanto mantém o mesmo poder de fogo e outros parâmetros essenciais. Em contraste com o EVA SPH de 155 milímetro, o BIA oferece um suprimento maior de munição, proporciona uma proteção superior à tripulação e apresenta sistemas atualizados de recarga automatizada e controle de fogo. Mesmo que ele seja um obuseiro relativamente novo e houve grandes melhorias, mas ainda assim foi rejeitado pelo exército do Brasil. Outro obuseiro que foi rejeitado foi T-552 MK2 8x8, a CSD, Componentes e Sistemas de Defesa SA, uma empresa brasileira 100% nacional. Especializada em tecnologia de defesa estratégica, apresentou a proposta do T-552 sul-africano. A empresa possui quatro parques industriais localizados no Brasil e desempenha o papel de Prime Contractor nesta concorrência. Em 2023, a CSD estabeleceu uma parceria com a DENEL, permitindo a transferência de tecnologia dos principais sistemas e componentes do T-552, além da montagem no Brasil. A CSD se destaca como uma das poucas empresas de defesa no Brasil com parques industriais, que possuem significativa capacidade e expertise na produção de componentes em larga escala. Mas por algum motivo o exército do Brasil descartou esse obuseiro. E por fim, o obuseiro Yavuz 6x6. O obus autopropulsado com rodas Yavuz de 155mm é um sistema de artilharia inovador, desenvolvido em colaboração pelas empresas turcas, MKE e Yolbak. Este sistema foi projetado para atender a demanda do exército turco por um obus, que ofereça maior mobilidade e capacidade de implantação rápida. O MKE Yavuz é construído sobre um chassi de caminhão militar, MAN 6x6, fabricado na Alemanha, com um obuseiro calibre 52 de 155mm, instalado na parte traseira do chassi. Essa configuração combina a robustez e a capacidade off-road do chassi MAN com a potência de fogo e a precisão do obus rebocado Panther 155mm, também fabricado pela MKE e já em uso pelo exército turco. O MKE Yavuz possui um sistema de carregamento semiautomático e pode armazenar um total de 18 munições, que são alojadas em caixas localizadas em cada lado do chassi do caminhão. Com um alcance máximo de até 40km, este sistema de artilharia é capaz de estar pronto para disparar em apenas 60 segundos. Esse obuseiro é extremamente elogiado pela defesa turca, mas a proposta para o Brasil acabou sendo descartado. Mas qual as razões desses obuseiros serem descartados? Normalmente, as razões para a rejeição de um equipamento militar podem variar e podem incluir questões técnicas, custo, adequação às necessidades específicas das forças armadas, considerações estratégicas, entre outros fatores. Outra razão, o exército do Brasil já tenha em mente o obuseiro ideal para o Brasil. Mas o que chamou atenção foi o obuseiro T-5-52-MK2. Com certeza seria ideal para o Brasil. No entanto, é importante ressaltar que a capacidade de fabricação nacional não é o único critério considerado em concorrências militares. Outros fatores, como desempenho, custo, interoperabilidade com sistemas existentes e suporte pós-venda, também desempenham papéis importantes na tomada de decisão. Mas me diga a sua opinião abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E seja bem-vindo ao canal Novo Tempo Militar.